Olá, minha amiga, tudo bem com você? Sou Marcia Rocha do Ateliê Costura Criativa. Vamos aprender a fazer esse organizador? Ele tem um elástico, fecha bem, ó, pra carregar dentro da bolsa ou na mala. Tem bastante espaço pra colocar o pente, o creme, o rímel, se quiser usar, botar caneta, tem bastante bolsinhos aqui, ó. Aí, só fechar, passar o elástico aqui na volta, ó, e colocar assim dentro da bolsa. Ah, mas antes disso, vou contar uma coisa bem importante pra você. Lá no Facebook, gratuito, eu tenho um grupo fechado, lá eu reúne as pessoas que gostam de costurar como você. Lá eu deixo as medidas, os moldes, tiro as suas dúvidas, primeiro vídeo sai lá no grupo, pra depois sair aqui no YouTube. Ah, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, clica no sininho pra receber as notificações. Toda quinta-feira sai um vídeo novo aqui no canal. Vamos pra aula? Vamos pro material. A gente vai precisar pro tecido principal, numa medida de sessenta e três por trinta. Eu aqui, eu não tinha essa largura de trinta centímetros aqui, desse tecido principal. Aí, eu coloquei um poá, então, eu tinha vinte centímetros desse, do de cima, ó. Aí, eu cortei mais onze. Costurei, fiz uma costura aqui, ó. Botei frente com frente, fiz uma costura, abri a costura. Vou precisar também de um acoplado, ou uma manta R1, pode ser também, ou até feltro. Se você tiver em casa, pode usar. E um forro na mesma medida. Um elástico de trinta e dois centímetros. Então, coloquei direito com direito, ó, direito com direito, em cima do acoplado. Vou colocar o alfinete por tudo. E vou na máquina, vou passar um pezinho de máquina em toda a volta, passar um pezinho de máquina em toda a volta aqui, ó. Vou deixar uma abertura pra desvirar. Olha, já fui na máquina, passei uma costura toda a volta, deixei uma abertura aqui, pra desvirar. Já refilei, ó, bem na beirinha aqui, ó. Já refilei. Já cortei até os cantinhos aqui, ó. Fiz um triângulo pra ficar bem bonitinho os cantinhos. Nosso organizador vai ficar assim. Então, aqui é o forro, eu vou virar assim, vou fazer um pressponto primeiro aqui, e depois vou fazer, dividir aqui assim, com costurinhas. E aqui na abertura, ó, eu vou fechar essa abertura aqui. Vou pegar o elástico, ó. Vou colocar o elástico aqui dentro. E vou fechar junto aqui assim, ó. Já vou fechar aqui com o elástico. Vou fazer um pressponto, um pontinho larguinho na máquina, um baixa agulha. Ó, o pressponto ficou pronto, ó. Bom, agora eu coloquei o elástico aqui, ó. E vou fechar essa abertura que eu deixei. Vou puxar uma costura, um pressponto aqui de cima, já fechando essa abertura. Olha, olha como ficou, ó. Aqui é o avesso. Aqui é a parte com o elástico, ó, que eu fiz o pressponto, assim, ó. Agora, eu vou fazer só as divisórias. Vou dobrar aqui pra frente. Divisórias aqui, ó. Você pode fazer o tamanho que você quer. Fazer maior, fazer menor pra botar canetas. Eu vou pegar essa caneta aqui que apaga com ferro e vou riscar. E eu fiz as medidas, ó. Comecei com 10 centímetros que eu fiz a largura, fiz dois de 10. Eu vou passar uma costurinha daqui, ó, de fora. Com retrocesso, umas duas, três vezes, com retrocesso. Vou costurar em cima da linha. Ó, terminei a nossa organizadora, ó. Já passei as costuras aqui no meio, fiz, ó. Fiz vários bolsinhos. Aí, só fechar. Coloca dentro da bolsa. Tá pousando a bolsa na mala de viagem, que vai viajar, bota na mochila, ó. Tá pronto. Ó, ficou pronto o organizador. Com vários bolsos, bolsinhos, até pra colocar caneta, horrível. Vários bolsos. E é só fechar. Ó, é só fechar e passar o elástico. Espero que você tenha gostado dessa aula. E não esqueça, minha amiga, entre lá no grupo. Vai ficar aqui embaixo, nesse vídeo, o link do meu grupo. Curte aí, compartilhe com as amigas, pra ajudar o canal a crescer. Até a próxima semana. Meu muito obrigado. Um grande abraço.